Essa história é maravilhosa. Marquei uma reunião com o empresário, dois dias depois, assim, que o André Barros ia chegar. Falei assim, ó, fala pra ele, falei pra secretário, fala que eu quero conversar com ele, que era uma reunião com o empresário, ou com o presidente. Isso falando pro tradutor passar, né? Tá bom. O André Barros chegou, pergunto pra ele. Ele chegou em casa, eu de muleta, eu já tava com as minhas duas malas prontas, a reunião era, sei lá, meio-dia, meio-dia e meio, por aí. Ele chegou de manhã, as minhas duas malas prontas, passagem, eu já tinha comprado pra voltar pro Brasil, era três e meia da tarde, e eu nem sabia se ia dar certo. Eu só comprei e acreditei. Chegou a reunião, meio-dia, aí chega lá na reunião, aquelas mesonas de máfia russa, lá na ponta o presidente, eu aqui na ponta, André Barros e tradutor. E pra entrar no escritório do presidente, detetor de metal, celular pra fora, e na porta um capanga. Não tô mentindo. Eu acredito, eu acredito. Você ficou com medo? Cara, não é que eu fiquei com medo, eu tava corajoso porque eu tava, assim, fora de mim na cabeça, porque eu tava machucado. E esse brasileiro que ficou lá muito tempo, ele tinha saído, ele falou assim, ó, se um dia você precisar sair, confronta com respeito o presidente. Porque se tem uma coisa que eles gostam, é quando você demonstra um respeito confrontando, e não quando você é submisso. Talvez por isso que nenhum ucraniano consegue sair. Porque eles aceitam. E não confrontam, e eles gostam de se confrontar, entendeu? Cara, que baita dica, entendeu? Faz sentido. É, e aí, chegou na mesa, aí o presidente lá olhando, eu falei assim, ó, eu não quero ficar aqui, eu tô mal, não tô com cabeça boa, tô de muleta, vou demorar um tempo. O Brasil é referência, lá eu tenho onde treinar, ó, é o Clube Corinthians, é referência no mundo, tal, por favor, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa. E ele me cozinhando. Não, porque você tava no chá, que agora você vai ser a nossa imagem, e sei lá, me cozinhando, fica aqui, papapá, não sei o quê. E foi passando a hora, e nada, e nada, e nada, e a mesma história. Eu falava dez palavras pro tradutor, ele traduzia duas. O presidente falava quinze palavras, ele me traduzia duas. Me dava um ódio, um ódio, e eu falando assim, pode falar pra ele que eu não quero ficar aqui porque eu não quero. E ele, assim, com medo. É, presidente, é. E eu queria colocar a minha entonação na tradução, sabe? Sim. Resumindo a história, ficamos umas, uma hora e meia ali, ele falou assim, tá bom, você vai, só que você vai fazer um contrato comigo, que você vai ficar cinco meses no Brasil sem receber salário. Quando você voltar pra cá, você vai ter que estar apto pra treinar. Se você tiver apto pra treinar, eu te pago o retroativo. Só assim você vai. Falei, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, daqui. Boa. Aí vai, traduzia, tem que mandar... Nessa época, o tratamento pro seu tipo de lesão era um de seis meses? Era seis meses. Oito, né? Era seis meses. Hoje é oito mais. Eu sempre ouvi, né, lesão de joelho, seis meses e tal. Quatro, assim, como eu tenho três cirurgias, um pouquinho de experiência eu tenho, infelizmente. Se você é novo e é a primeira lesão, a recuperação é um pouco mais rápida. Consequentemente, a idade avança, a recuperação é mais lenta. Então, aí começa o barato da história. Nesse tempo de assinar o contrato, tem que mandar pra tradutor, mandei pro meu advogado, traduzia do ucraniano pro russo, pro russo, pro inglês e vai. E eu tinha um voo, três e meia da tarde. Minhas malas estavam num táxi lá fora. Já, dali do... Já ia embora. O clube, ali, você ia mandar. E nem tinha falado pra ele. Falei, ah, tá bom. Deu três horas, assina o contrato. Falei, bom, o avião não vou conseguir pegar, vou internacional, função, tá bom, vou amanhã. Tô pra sair do escritório, pra dar tchau pra ele. Eu vejo uma movimentação de uns caras, assim, dos capangas, segurando e tal. E saiu correndo lá fora e pegou a minha mala que tava no táxi, colocou no carro dele. Isso aqui é esse carro de máfia russa, assim, grandão. Eita. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu olhei pro André, o André olhou pra mim, não sabia o que tava acontecendo. Ele falou assim, vamos, 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 vamos. Falei assim, vamos morrer. Caramba. Juro por Deus. Eu falei assim, vai acontecer. Ah, cão. Você sequestrado aqui. Não, aí, sem entender. Um cativeiro. De repente, parece filme. Dois carros, assim, ó. Ah, na contramão, os caras com a mão pra fora, aquela coisa toda. E eu, com o pezão esticado, com o gesso. O André Barros do lado, assim, sem saber o que fazer. Aí, eu falei, meu Deus, e agora? Chegamos, né, umas 3h30, 3h40 no aeroporto. Falei, ué. Não, o avião não tava te esperando. Entramos na pista. Entramos na pista, sem passar em... Ó, voo internacional. Turkish Airline, você deve conhecer. Entramos direto na pista. Sem passar por passaporte, por nada. Sem mala, sem nada. Direto com o carro. Entrei no avião. Avião internacional. Avião, ué. Grande. Pergunto pro André. Vazio. Vazio. Aí, eu, sem entender, de repente, começou a descer a galera. Entrar. E já tinha atrasado. Vou entrar a galera, entrar a galera. Aí, eu fiquei aquilo na cabeça. Ou seja, lá no avião. É, a gente tava e eu falei assim, cara, o que tá acontecendo aqui, véi? Esperaram. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Aí, eu fiquei aquilo na cabeça, gente, sem entender. Chego no Brasil. Não, eu chego no Brasil. Eu ligo pro brasileiro pra contar, pro tradutor pra contar. O que aconteceu? Isso, isso, isso. Ele falou, cara, ele era dono do aeroporto. Ah, o que? Quando você comprou a passagem, ele já sabia que você ia comprar. E você, malandrão? Sou malé, não é brasileira, rapaz. Ele segurou o voo. Por quê? Porque eu confrontei ele com respeito. Não, mas ele falou voo. Tá, então segura aí que ele vai. Porque se ele falar, não, eu vou apavijar, eu vou meter o pé. E aí E aí E aí Tchau.